Com o objetivo de difundir a modalidade, a Associação de Tenistas de Pato Branco realiza desde 2021 um projeto social com crianças e adolescentes. A iniciativa tem dado certo. A união de atletas, com o apoio do poder público, tem tornado possível o ensino da modalidade sem custo algum. Esse projeto surgiu no coração dos tenistas aqui de Pato Branco, visando fomentar a modalidade na cidade. E assim, desde 2001 que esse grupo de tenistas se reuniu e começou a desenvolver esse projeto visando fomentar o tênis e tornar o tênis mais acessível, tirar o tênis de dentro dos clubes e possibilitar para aqueles que não podem chegar aos clubes, como é o caso aqui no bairro de Santo Antônio, e poder ter acesso à modalidade. Então essa foi a ideia. Nós iniciamos em 2021 com um grupo de crianças ali da assistência social. Esse projeto cresceu e aí a gente expandiu o projeto do Pato Tênis e começamos, partimos com o projeto Tênis nas Escolas. Então é realizada a visita a algumas escolas municipais para levar o tênis de maneira lúdica para as crianças, que elas possam ter esse primeiro contato com a raquete, conhecer o esporte. Entre os benefícios que o esporte proporciona, flexibilidade, força muscular e melhora na coordenação motora. O tênis é um esporte muito completo, com a parte cardiovascular, aeróbio, anaeróbio, tudo, ele envolve muito a parte de movimentação do nosso corpo. Então se você quer um esporte diferente, que movimente, e você faça uma atividade física que te ajude no dia a dia, o tênis é indicado. A gente fala muito que o tênis é o esporte da vida, né? Porque é um esporte individual, onde é você e você, então você aprende muito a conviver com os seus pensamentos, o que você tem que fazer em momentos rápidos, tomar decisão em cima da hora. Então eu acho que é um esporte muito bom para quem está começando, principalmente para as crianças, que a gente consegue desenvolver além do esporte em si, né? Mas a pessoa deles também que é muito importante. Este ano, as aulas do projeto acontecem no Ginásio de Esportes do bairro Santo Antônio. Entre os novos alunos estão o Pedro e o Matheus. Está sendo ótimo, estou adorando jogar tênis. É muito bom esse esporte, eu gosto muito do projeto. Os professores são legais, os colegas são legais. Esse projeto me dá mais concentração, melhorou minha vida. Eu estou gostando de fazer tênis. É um esporte bom para quem quer começar a praticar esporte. Você já praticava algum esporte antes? Praticar o basquete. E agora você começou a fazer o tênis? É, agora eu comecei a fazer o tênis. E está gostando bastante? Sim, o tênis mudou a minha vida agora. A Cristiane, mãe do Pedro, fez questão de conversar com a gente. Conta que ficou sabendo das aulas em uma reunião de pais no colégio do filho. Ele gostaria muito de participar de alguma atividade física, né? E daí a diretora comentou do projeto de tênis. Eu conversei com o professor, ele prontamente me atendeu, já inscreveu. E o Pedro está amando jogar. É muito bom, ele não quer faltar um dia sequer. E assim, está ajudando muito também na escola, na questão de concentração. Ele tinha dificuldade de se concentrar. O tênis está ajudando muito. As aulas acontecem uma vez na semana, sem custo algum. Todo material para a prática do esporte é fornecido pela associação. Entre os pré-requisitos para participar do projeto do patotênis, ter de 6 a 15 anos. As inscrições seguem abertas e as aulas acontecem nas terças e quintas-feiras, nos períodos da manhã e da tarde. Pode procurar o professor diretamente através do nosso contato ali do patotênis ATPB no Instagram. E lá tem, inclusive, uma postagem que forma os telefones de contato para que possam nos contactar, para os interessados possam nos contactar para participar do projeto.